E aí galera do Youtube, beleza? E agora pode ir pra mais Pernambuco Trazendo mais um tutorial pra vocês Dessa vez aqui relacionado Como tirar a gasolina Aqui do automóvel, flex Tô aqui com ideia como exemplo Sem utilizar a mangueira Porque muitas vezes Esses carros novos Tem a peneirinha Pra não entrar em impurezas Você não consegue colocar A mangueira E tirar a gasolina Pra poder rodar na moto Pra economizar mais um pouquinho Dessa crise que tá tendo aí no Brasil Pela falta de gasolina Fiz ontem aqui um vídeo Num Celta Como tirar a gasolina Dando a partida na ignição E dessa vez aqui Tô com um exemplo, com uma ideia Vou mostrar aqui a vocês Qual a mangueirinha que você vai retirar Eu vou mostrar tirando aqui Porque meu pai tá aqui de lado O carro não é meu Ele não quer que eu faça a retirada Mas aqui é simples Tem aqui a parte da Dessa válvula aqui Tem essa válvula que vai continuando Essa preta aqui Isso aqui é de uma ideia Aí vai, vai, vai E aqui embaixo Deixa eu mostrar aqui E aqui embaixo Você vai ver logo uma Uma chupeta aqui A parte da válvula Você vai destravar isso aqui Em dois lados Tem um lado, tem um outro Geralmente todos os carros aqui É bem próximo do motor Aqui o motor Bem próximozinho aqui Vai ter essa mangueirinha Aí na medida que tu vai ligando Lá na ignição Vai jorrar um pouquinho de gasolina Hummm Aquela zoadinha que faz Vai jorrar aquela gasolina E na medida que vai colocando Aí vai jogando um pouco de gasolina Você vai tirar essa válvulazinha aqui Tira todinha Tem até umas travinhas aqui Pra colocar Você pode tirar aqui Essa travazinha Essa válvula Tira essa válvula Coloca aqui uma Uma garvada de dois litros E vai enchendo aí na baixa É importante aí Frizar aí pra vocês Que vocês não liguem Dê a partida não Entendeu gente Só faz só A parte da Da ignição Só vai ligar assim um pouquinho Onde é que você vai ligar A bomba vai ativar Hummm Fazer aquela zoadinha Né E vai jogar A gasolina aí Até completar uns dois litros Aí pra você botar na moto Rodar de boa Né Pra economizar aí Pra não ficar de pé E é isso aí gente Pra ter gostado do vídeo Né Estrutorialzinho aqui Se você Foram votar no meu canal Inscreva-se no meu canal Aqui é o motor do carro Aí do ideia E é isso aí Tá bom Não vou mostrar Não vou Fazer mostrando aqui Porque meu pai não quer Mexa aqui no carro Mas quando eu faço A gasolina do carro Da moto dele Lógico que ele vai querer Que eu faça isso aqui Né Eu faço um vídeo Pra vocês aí Mais detalhado Qualquer coisa Tem um vídeo aí Um tutorial meu Do Celta Que eu fiz ontem Né Fiz minha escurrida Eu vou deixar Na descrição do vídeo Pra vocês se ligarem Tá bom Tchau tchau gente Fica com Deus Até mais Tchau 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 t